Eu acho que os jogos são todos diferentes e os momentos da equipa ou das equipas, momentos bons e menos bons durante o ano, isso é um dado, quer dizer, não há como fugir. Eu não tenho que comentar o estado de forma das outras equipas, tenho que olhar para a próxima e a próxima equipa que eu vou afrontar é o Santa Clara e ver o que é que estão a fazer. Em termos de dados e analisando esses mesmos dados, não são sinceramente muito bons neste momento, mas tudo pode mudar. E o futebol nós sabemos que de um momento ao outro o resultado positivo ou negativo muda tudo, é perceber como é que podemos desmontar uma estratégia que pode ser uma surpresa no sentido de como é que vão alinhar, como é que vão jogar. Uma linha de 5, pode ser com um ala a ser esse quinto elemento, pode ser do médio a encaixar no meio dos centrais, que alas é que vão jogar, que avançada é que vai jogar. Eu estou a fugir um bocadinho, já está-se a rir. Mas é por aí, isso para mim é que é importante analisar os dados das equipas que vou afrontar. O Benfica já passou, já não afrontamos mais esta época, infelizmente, e digo infelizmente porque se estivéssemos na Liga dos Campeões provavelmente jogaríamos ainda com eles, um jogo. Mas agora o nosso foco é o Santa Clara, não eram as vitórias ou o resultado ao fim de semana que nos iam dar mais ou menos confiança. A confiança é adquirida diariamente no nosso trabalho e naquilo que nós fazemos, na qualidade do nosso trabalho, no fundo é isso. Depois, obviamente, que ganhar pontos a um rival que vai na frente é sempre bom, obviamente que sim. Foi aquilo que aconteceu, reduzimos um bocadinho aquilo que era a distância para o primeiro classificado. Temos de continuar o nosso caminho, os três pontos que ganhámos na Luz têm a mesma importância dos três pontos de amanhã com Santa Clara. Eu acho que à medida que nós caminhamos para o final do campeonato, os jogos, como eu tenho dito, também ganham o seu peso, têm uma dimensão grande. Porque todos os erros e todos os pontos perdidos ou erros que possam provocar pontos perdidos podem ser decisivos. Isso é óbvio e evidente, quer dizer, não há dúvidas. Eu acho que todos os intervenientes diretos no jogo têm que dar o seu melhor. Nós, treinadores, jogadores, neste caso, nós equipa técnica, jogadores e todos os diferentes departamentos que trabalham connosco, estamos no máximo. E aquilo que nós queremos é que toda a gente esteja no máximo. Depois, falar neste ou naquilo, eu já fui, já ouvi um processo por dizer no final de um jogo da APAF que era bom a intervenção do VAR no jogo, mas fosse assim em todas as situações, ou seja, em situações semelhantes que o critério fosse o mesmo. E eu nem me alonguei tanto como estou a alongar agora. Provavelmente terei um processo no final desta conferência. Uma consequência financeira, isso é evidente. Agora, temos todos nós, em Portugal, contribuir para que Portugal possa estar com a possibilidade de subir um bocadinho mais no ranking. Nós temos feito a nossa parte, penso. Nós, nós como equipa, falo com o Porto, acho que toda a gente deve pensar nisso, porque em termos esportivos e financeiros é extremamente importante para nós.